Oi gente, antes de assistir o vídeo, olha, inscreva-se no canal e também dê o seu like. Isso é muito importante para a gente, tá bom? Olha, curta bastante o nosso vídeo e que Deus abençoe você. Oi crianças, tudo bem? Sejam muito bem-vindas a mais um estudo bíblico. E qual é a história que a gente está aprendendo mesmo? A jornada de Moisés. Então, pega aí a sua Bíblia e você vai abrir no livro de Êxodo, que é o segundo livro da Bíblia. Bíblia, Êxodo 8, os versículos de 1 até 19. Então, olha só, a gente já está no capítulo 8. Legal, né? Lê aí a história na sua Bíblia primeiro e depois vê o vídeo da Pro, tá bom? Porque daí você vai entender a história muito melhor, certo? Crianças, na semana passada, a gente viu que Deus enviou a primeira praga para o Egito. E qual foi essa praga mesmo? Ele transformou a água de todo o Egito em sangue. E o Egito fedia. E por que Deus fez isso? Para que o faraó mandasse o povo de Israel embora, porque eles eram o que no Egito? Escravos. Só que o faraó, mesmo vendo o caos, o desastre que estava o Egito, ele deixou o povo de Israel ir embora? Não, não deixou. Então, Deus continuou mandando pragas para o Egito. O que são pragas mesmo? Coisas que destroem a terra, coisas terríveis. E hoje, a gente vai ver mais duas pragas. Bem, depois que tudo voltou ao normal no Egito e o Rio Nilo não tinha mais sangue, Moisés e Arão foram falar com o faraó mais uma vez. Então, lá veio Moisés e Arão falar com o faraó. Fala assim, o faraó, se você não deixar o povo de Israel ir embora do Egito, Deus vai mandar mais uma praga para cá. E sabe qual vai ser? Deus vai mandar um monte de rãs para o Egito. Mas tantas, tantas, tantas que a terra vai ficar coberta de rãs. Você acha que o faraó ligou? Não ligou nada. Então, Deus mandou para a terra do Egito várias rãs. Arão bateu com o cajado dele na água e de dentro dos rios vieram várias rãs. Vieram várias rãs. Você já viu uma rã? Não é um bicho muito bonito. E eram tantas, 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 que elas ficavam presas nas pessoas. E elas saíram de dentro das panelas. E a pessoa está lá cozinhando e abre a panela e está lá uma rã. Meu Deus, abre o fogão e está lá uma rã. Vai no banheiro e tem lá uma rã. Tudo, todos os lugares do Egito tinham rã. Muitas cobriam o chão de tanta rã. E grudavam nas pessoas e pulavam nas pessoas. Era horrível. O faraó, vendo o desastre que estava a terra do Egito, falou assim para Moisés e Arão. Por favor, mandem essas rãs embora e assim eu deixo o povo ir. Então, Moisés e Arão falaram assim. Você deixa o povo ir se eu pedir para Deus mandar as rãs embora? Ele falou sim. Então, Moisés e Arão foram lá falar com Deus para mandar as rãs embora. Moisés e Arão oraram e... Poim, 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 poim. As rãs foram embora do Egito. Só que o faraó, vendo que a situação estava um pouco melhor, não deixou o povo ir. Enganou Moisés e Arão. Então, o povo de Israel continuou preso, sendo escravo lá no Egito. Deus, vendo que o faraó não tinha cumprido a promessa dele, tinha mentido, mandou então a terceira praga para o Egito. E sabe qual foi essa praga? Piolhos. A terceira praga do Egito. Então, a Bíblia fala que Arão pegou a vara dele. Opa, Arão é esse. Pegou a vara dele, bateu na terra e a terra se transformou em vários piolhos. Gente, você já teve piolho? É horrível. Você vai coçando e coça. E coça a cabeça. Coça, coça, coça. Tudo, 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 tudo. Porque o piolho, ele suga o sangue da cabeça. E ele vai coçando, coçando, coçando com tudo. E a Bíblia fala que era tanto, tanto, tanto piolho, que todos os egípcios tinham piolho. E não só os egípcios, os animais tinham piolho também. Não é só seu cachorro com piolho? Pois é. Então, todo mundo se coçando, aquela coisa terrível. Se coçando, coçando, coçando. Coceira que não acabava mais. Então, quem o faraó chamou? Os magos. Lembra dos magos? Que faziam tudo o que Moisés e Arão faziam? Pois é. Eles transformaram a vara em cobra. Eles transformaram também a água em sangue. Então, o faraó mandou chamar os seus magos. Mas os magos, dessa vez, não conseguiram fazer igual Moisés e Arão. Que faziam isso através do poder de Deus. E quando os magos viram que eles não estavam conseguindo fazer a mesma coisa que Moisés e Arão fizeram, eles falaram assim, olha, isso que está acontecendo só pode ser um poder bem maior que o nosso. Um poder muito grande. Que a gente não consegue fazer igual. Eles falaram, ó, isso aqui já é muito mais poderoso do que a gente. A gente não consegue fazer igual. O faraó, mesmo vendo que os magos dele não conseguiam fazer a mesma coisa que Moisés e Arão através de Deus faziam, vocês acham que ele deixou o povo ir, mesmo vendo tudo isso? Não. Não deixou o povo ir. O coração do faraó se endureceu ainda mais. E o povo de Israel ainda ficou preso no Egito. Bem, vamos parar por aí a história de hoje? A gente já viu três pragas. A água do nilo se transformando em sangue. A segunda praga que é a das rãs. E a terceira praga que foi a dos piolhos. Ai, gente. Poxa vida, hein? Olha só, pessoal. Essa história de hoje, ela tem uma coisa interessante. Vou deixar esses personagens aqui na frente. Os magos do faraó. Vocês se lembram que os magos do faraó, eles faziam as coisas que Moisés e Arão faziam. Eles transformaram a vara deles em cobra, igual Arão fez. Eles transformaram a água, a água também em sangue, igual Moisés e Arão fizeram. E se você prestou atenção nas outras aulas, eu disse que eles faziam isso porque eles tinham a ajuda dos poderes do mal. Mas agora, eles não conseguiram fazer o que Deus tinha feito. Isso nos ensina uma coisa muito legal. Que é essa aqui, ó. É a nossa lição principal, que é que Deus é mais poderoso que o mal. Olha só. Então, tem o mal poderoso? Sim. Mas Deus é sempre muito mais poderoso do que o mal. O mal que esses magos tinham do lado deles. Vamos repetir a lição com a peraó? Vamos. Um, dois, três. Deus é mais poderoso que o mal. O versículo de hoje fala exatamente sobre isso. Vamos ler o versículo primeiro, depois eu explico. Combinado? Olha só. Filhinhos, vocês pertencem a Deus e já venceram os falsos profetas, pois o Espírito que está em vocês é maior que o Espírito que está no mundo. Primeira João 4, 4. Agora, mais uma vez, vocês pertencem a Deus e já venceram os falsos profetas, pois o Espírito que está em vocês é maior que o Espírito que está no mundo. Primeira João 4, 4. Olha só, pessoal. Esse versículo nos ensina duas coisas muito importantes. A primeira coisa que esse versículo ensina é que nós não precisamos ter medo desses falsos profetas, esses falsos mestres. Quem são os falsos mestres? Ó, são as mesmas pessoas que esses magos. Vocês acham que existem pessoas iguais a esses magos hoje em dia? Sim, né? São pessoas que falam coisas erradas de Deus, que mentem sobre Deus, que nos enganam, igual esses magos faziam. Essas pessoas, muitas vezes, se disfarçam de boazinhas, mas elas querem enganar as outras pessoas. E nós não precisamos ter medo delas. Moisés e Arão não tinham medo dos magos do Egito. E nós também não precisamos ter medo desses falsos mestres, desses falsos profetas que nós vemos na televisão, em igrejas assim estranhas. Nós não precisamos ter medo deles. Uma outra coisa que esse versículo nos ensina é que se você já está em Deus, como assim já está em Deus? Se você já crê, acredita em Deus, você não precisa ter medo desses homens. Porque Deus é muito maior que eles. Porque Deus é mais poderoso que o mal desses homens, que esses homens malvados. Então, se você já crê em Deus, você não precisa ter medo desses homens malvados. Porque Deus é mais poderoso que o mal. Então, se você não crê em Deus, entrega hoje mesmo a sua vida a Ele. E assim Ele pode te livrar de todo o medo. Certo, pessoal? Na semana que vem, nós vamos ver mais pragas do Egito. Certo? Então, um beijo da Pro e até semana que vem. Tchau, tchau. Oi, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. E olha, por favor, não esqueçam de dar o seu like, não esqueçam de se inscrever no nosso canal. Isso é muito importante pra nós. E também não se esqueçam de compartilhar. O nosso objetivo é divulgar a palavra de Deus. E queremos que você seja um cooperador, aí trabalhando com a gente nesse esforço de fazer a mensagem do Senhor chegar o mais distante possível ao maior número de pessoas, tá bom? Contamos com vocês. Tchau, tchau.